Recentemente recebemos uma correspondência anônima pelo correio. Recebemos muitas cartas assim, mas essa continha alguns detalhes que mereciam ser estudados com calma. Ela contava a história de um trabalhador que parece ter sido abduzido por alienígenas. A carta estava acompanhada de uma fita que supostamente mostrava essa abdução. Essa é a fita. Há quatro divisões em preto e branco. No quadrante superior direito podemos ver um trabalhador que passa por um portão. É nessa hora que ele desaparece em um piscar de luz às 23h16. A fita continua a rodar normalmente até quase duas horas depois. Então a vítima reaparece de repente em uma posição fetal. Momentos depois, ele vomita, se levanta e tonto sai andando para fora da sala. De acordo com o autor da carta, essas imagens foram copiadas de um sistema de vídeo de segurança. Ele disse que logo depois do incidente, a vítima deixou seu emprego sem nenhum motivo aparente e se mudou da cidade. O autor da carta diz que essa fita é valiosa e que espera receber por ela. Por isso chamamos peritos para analisá-la. Yvonne Smith é uma famosa hipnoterapeuta e estuda OVNIs. Ela dirige um grupo que dá apoio a pessoas que foram abduzidas. As histórias dos seus pacientes são muito parecidas com o que vemos na fita, especialmente com relação à desorientação da vítima. Trabalho com pessoas que sofrem de distúrbios pós-traumáticos. Algo aconteceu com elas. Às vezes elas não se recordam direito do que aconteceu, mas quase todas ficam passando mal. Elas dizem, quando viram uma da manhã, o que aconteceu? Abri o portão quando eram onze e quinze da noite e quando percebi era uma da manhã, eu estava completamente enjoada. Mas o que aconteceu durante o tempo em que ficaram desaparecidas? As vítimas dizem ter sido levadas para uma nave, visto criaturas alienígenas e levadas para uma sala de cirurgia onde o verdadeiro terror tinha início. Eles colhem esperma e óvulos. Há uma grande variedade de experiências e exames que são feitos durante uma abdução alienígena. Se as vítimas recebem remédios fortes, não é surpresa que fiquem tão enjoadas. Será que essa fita é a primeira prova concreta de uma abdução? Bill Schneider é PHD em criminologia e em psicologia. Como pesquisador e analista, ele cria e descobre falhas em sistemas de segurança. De acordo com as suas investigações preliminares, poucas provas conclusivas podem ser retiradas do vídeo. Mas ainda assim, ele acredita que seja autêntico. Acho que se alguém fosse criar algo desse tipo, o teria feito com muito mais profissionalismo. Creio que o indivíduo que nos enviou essa fita pode ter tirado proveito de algum distúrbio elétrico ou de algo parecido que tenha acontecido naquele dia e está querendo faturar algum dinheiro com essa história. Mas parece-me ser um vídeo autêntico. Os dois especialistas concordam em que não há explicação para os flashes de luz e pela hora que desapareceu. Essa fita pode ser importantíssima para as pesquisas sobre abdução. E para Smith, essa pode ser a prova de milhões de supostas abduções. Estávamos esperando por algo assim, algo com que pudéssemos trabalhar e dizer. Veja, repare no relógio, nesses flashes e na concentração de energia. Veja essa cena. Tudo desapareceu e o homem voltou duas horas depois. Isso não é algo incomum. Temos vários casos assim e agora um deles foi registrado em vídeo. Se pudéssemos entrevistar esse homem, se eu pudesse hipnotizá-lo e tentar descobrir o que aconteceu naquelas duas horas, poderíamos estudar um caso extraordinário. A não ser que mais informações apareçam, não podemos ter certeza de que essa seja uma abdução alienígena de verdade. Mas pesquisadores como Bud Hopkins, que é um líder nesse campo há mais de 20 anos, estão mais interessados no estado das vítimas do que na veracidade das imagens. Pois se há alienígenas envolvidos, esse indivíduo está solto pelo mundo, sofrendo e precisando de ajuda. O estrago feito à psique das pessoas é incrível. E quando essas pessoas se encontram com outros indivíduos que passaram pela mesma experiência, há uma sensação de conforto. Uma mulher me disse, é como encontrar a família, é como estar em casa, o senhor sabe, não sou louca. O simples fato dessas experiências terem acontecido com outras pessoas, proporciona um alívio muito grande. Pedimos que o autor da carta e o homem que aparece na fita façam contato conosco, pois esse caso precisa ser profundamente estudado. Se você quiser entrar em contato conosco aqui na fronteira do paranormal, ou se tiver uma história com características paranormais, escreva para First Television, 421 North Rodeo Drive, Suite 404, Beverly Hills, Califórnia, 90210, Estados Unidos. Obrigado pela sua audiência. Sou Jonathan Frakes, até logo.